Música Eu tenho mal, vou alcançar Pai, o inimigo tem lutado pra me ver no chão Eu tenho medo de cair, Pai, segura minha mão A quem tu tomas pelas mãos, o mal não pode destruir Segura minha mão, segura minha mão Pai, segura minha mão Sem ti nada sou, sou fraco, sou pó Pai, segura minha mão Segura minha mão, segura minha mão Pai, segura minha mão Contigo sei que sou forte Não temo mal nem a morte Se estou segura Em tuas mãos Pai, mesmo sofrendo ou chorando Quero prosseguir Este caminho santo que ao céu vai me conduzir Sei que muito breve toda luta terá o seu fim Pai, dá-me mais forças pra lutar E fé para vencer Seredoria pra fazer sempre o teu querer E nunca, nunca vacilar, porém, mais santo ser Segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão Pai, segura minha mão Sentir nada sou, sou fraco, sou pó Pai, segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão Pai, segura minha mão Contigo sei que sou forte Não temo mal nem a morte Se estou segura em tuas mãos Pai, sabes o quanto é difícil acertar aqui Se o mal que não quero às vezes é o que faço aqui E o bem que quero às vezes eu não consigo fazer Pai, tua misericórdia que me faz permanecer Se quando penso que estou fraco Tu vens me fortalecer Com tua força vou seguindo e sempre de vencer Segura minha mão Segura minha mão Pai, segura minha mão Sentir nada sou, sou fraco, sou pó Pai, segura minha mão Segura minha mão Segura minha mão Pai, segura minha mão Contigo sei que sou forte Não temo mal nem a morte Se estou segura em tuas mãos Contigo sei que sou forte Não temo mal nem a morte Se estou segura em tuas mãos Em tuas mãos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau